Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal. Dessa vez não é pra nenhuma série nem nada e sim mais um comentário ao vivo pra trocar aquela ideia que é muito necessária né cara, já que tá tendo muito poucos vídeos. Então peço que você assista esse vídeo até o final que é muito importante. Já deixa aquele like pra fortalecer, vamos tentar bater 300 likes. Vamos lá galera, dá o like aí pra ajudar mano. Dá o like aí pra ajudar que nós é, mas é louco né. Vou usar essa classe aqui, vou botar fibra de carbono. Vai isso aqui mesmo, esse trick vai esse mesmo. Então vou dar um corte já, vou procurar a partida e quando a gente achar a gente volta pra gente trocar aquela ideia e tentar jogar bem aqui né cara. Então aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa no Kingfokintal. Não era o mapa mais desejado né cara, já que faz muito tempo que eu não jogo. Minha mira tem que tá afiada pra jogar no mapa curto né. Mas vamos lá. Vamos ver como a gente consegue nos sair aqui na nossa volta no Black Ops 2. Já matei o primeiro. Não mata! Matei, boa garoto. Vamos voltar aqui porque o bagulho tá louco. Tem uns caras lá em cima da casinha, vamos ver se a gente pega eles aqui. Vamos ver se a gente pega aquele cara lá. Matei, só nos tequinhos. Só nos tequinhos. Bom galera, espero muito que esse vídeo esteja indo. Ai meu Deus, o cara tava ali atrás do carro. Olha só mano. Espero que esse vídeo esteja indo pra vocês galera. Esteja aí no Yutoba. Porque galera, o meu PC está falecendo gurizada. O meu PC tá indo pro saco. Toda vez que eu começo a renderizar um vídeo, ele começa a renderizar o vídeo e trava e reinicia o PC. Então, não tem né cara, como eu postar os vídeos assim né velho. Se o PC não renderiza o vídeo, o vídeo não fica pronto, eu não consigo mandar pro Yutoba. Infelizmente, é o que está acontecendo aí. Eu tô passando por essa dificuldade. Porque meu PC tá ruim. E outra coisa galera, eu estou jogando muito, mas muito pouco galera. Vou tentar varar aquele cara, não deu. E jogando pouco galera, não tem como eu postar vídeo né cara. Se eu não tô jogando, eu também não gravo. E por que que eu não tô jogando? Bom, se você é novo no canal e não sabe, eu jogo COD galera. Ai meu Deus. Há muito tempo velho. Já faz aí, acho que quase 5 anos. Se não, já faz 5 anos. Então mano, chega uma hora, tá ligado. A vida é assim né cara. Que tu cansa de jogar. Caralho, matei todo mundo. Viado, o respawn vai virar pra cá. Olha isso velho. Meu Deus. Caralho, o respawn já virou de novo. Não. Caralho, peguei o respawn inteiro dos dois lados mano. Só o TV aqui pra galera. Vou botar a sentinela lá no meio do mapa pra matar os caras. Então mano, se eu tô jogando pouco galera, dificilmente eu vou gravar vídeo né cara. Porque mano, o vídeo fica bom quando eu quero jogar. Quando eu quero gravar, tá ligado? Se eu não quero gravar mano, o vídeo não vai ficar da hora. Mata a sentinela, mata esse cara desgraçado. Então, eu tento jogar velho. Mas eu tô jogando ultimamente outras coisas. Tipo FIFA, Rebom Six. E o foco do canal não é esse né galera. Então, vocês não assistem quando eu posto esse tipo de conteúdo aqui no canal. Que eu lamento muito né cara. Porque são dois jogos que eu gosto bastante de jogar. Ah não, tinha um terceiro velho. Nossa, podia ter levado os três. Eu não vi aquele cara ali. Ou eu atirei naquele cara e pensei que tinha matado. Vamos ver. Mata! Vocês podem ver que a minha mira tá ruim por muito tempo sem jogar. Mas né, fazer o que? Faz parte né cara. Então mano, e outra coisa galera. Esse ano aí cara, desde o ano passado eu já tô falando. Esse ano é um ano de mudanças aí. Pelo menos pra mim né galera. Porque mano, o YouTube deixou de ser a minha prioridade né cara. Muitas vezes, ah, C4. Muitas vezes eu deixei de fazer outras coisas. Pra tá fazendo o vídeo né cara. E mano, realmente não dá mais né cara. Esse ano aí é um ano de mudança. Opa! Matei. É um ano aí que eu quero tá mudando. Fazendo coisas novas. Inclusive pro canal cara. Eu nunca, eu nunca galera. Nunca vou fechar o canal cara. Jamais vou fechar o canal. Excluir os vídeos. Qualquer coisa do tipo. O canal é o meu legado. É a minha história aqui no YouTube. Então eu jamais vou tá excluindo o canal em hipótese alguma. O máximo que vai tá acontecendo galera. É novos projetos que eu tenho. Pro canal cara. Tipo o canal do LN1001. É um canal que eu curto. É uma coisa que eu gosto velho. Tá ligado? Eu quero fazer uns negócios assim. Tipo andando de moto por aí. Tá ligado? E é uma coisa que eu quero fazer. O meu canal não é disso. Mas eu gostaria muito de fazer. No momento eu não tenho moto nem carro né galera. Mas eu quero sim fazer isso. Olha só que vira porcaria meu parceiro. É uma coisa que eu quero fazer mano. E que futuramente eu irei fazer. Ah! Eu morri pra esse cara porque eu sou muito cego velho. Eu dei muito tiro nele. Nossa. Vou soltar a EV aqui e já vai acabar. Então mano. Tem um sonho também galera. Que um dos meus sonhos é ter um carro turbo. Então mano. É tipo coisas que eu quero trazer pro canal. Tá ligado? Andando de carro. Andando de moto. É coisas que eu gosto. Não sei se vocês vão me acompanhar né cara. Porque o foco do canal é COD. E eu tá trazendo outras coisas. Possivelmente eu estarei acabando com o meu canal. Mas na minha visão galera. Se é pra me acabar com o canal. Sem postar vídeo. É melhor eu postar vídeo de coisa que eu quero. Tá ligado? Vá que dê certo. Vá que vocês gostem. Tá ligado? Vá que isso que eu falei seja sonho de vocês também. De ter um carro turbão. De ter uma moto da hora. Tá ligado? Deixa eu voltar aqui. Então mano. Pode ser que seja um dos sonhos de vocês. Vocês também queiram acompanhar. E é coisa que eu quero fazer. COD não vai parar galera. Como eu falei mano. Eu tô jogando pouco. Mas COD é uma coisa que eu jogo velho. Que eu gosto de jogar. Apesar de não estar jogando agora. É o que eu mais jogo velho. É o que eu mais joguei aí. E eu não vou parar de jogar COD. Eu só vou estar parando. De postar muito vídeo né cara. Já tá tendo pouco vídeo. E pelo que eu tô falando pra vocês aqui né mano. De novos projetos. Novas coisas aí que eu quero fazer. Então o canal. Vai ficar com poucos vídeos. Inclusive galera. Uma coisa que é importante. Que se você gosta de mim. Você vai gostar. Você deve ter percebido. Que eu tenho feito lives aqui no canal cara. Eu recentemente troquei a minha internet. Ainda não é uma internet pica das galáxias. Que dá pra fazer live em 720p. Assim ó. Sem travar e sem nada. Mas é uma internet que eu já consigo fazer live. Então mano. Live é uma coisa mais fácil. Que eu consigo fazer. Que eu não preciso renderizar. Que eu não preciso de PC. Que eu não preciso de nada. É só simplesmente jogo. Troco uma ideia com vocês. Então lives vai ter mais no canal. Vídeo vai ficar um pouco mais restrito. Vai ter de vez em quando. Quando eu quiser jogar alguma coisa. Aí eu posto vídeo. Por exemplo esse aqui. Eu tava afim de jogar BO2. Então eu já aproveitei. E gravei esse vídeo aqui. Pra vocês. Beleza? Eu espero que você não se desescreva do canal. Que você não dê dislike. Que você continue acompanhando aí. Porque eu vou continuar com o canal. Porém. A minha prioridade. Como eu falei. Não é mais o meu canal. Cara. É viver a vida. Fazer essas outras coisas aí. Esses sonhos que eu tenho. Que eu posso realizar. Aqui junto com vocês. Beleza? Então é isso aí galera. O vídeo já ficou um pouco mais longo. Do que eu queria. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa o like aí. Eu ficaria muito feliz galera. Se eu batesse aí. 300 likes nesse vídeo da nossa volta aí. Então vamos tentar bater os 300 likes aí. E é isso. Vamos despedindo por aqui. Até o próximo vídeo. Provavelmente. Eu grave outro vídeo de Black Ops 2 aí no canal. Essa semana já. Tô afim de jogar um Black Ops 2. Aproveitar que eu tô afim de jogar. Então eu já gravo uns vídeos aí pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Agora sim. Vamos despedindo por aqui. Valeu. Falou. E... Fui.